Qualidade e competência Não aceite imitações Ginaldo, exclusivo Mandando a ser idade MC Trainha É o bravo de um cifre O Estrália chegou Hoje tem bailão, eu recebi uma ligação Quem me ligou foi a que fode o batalhão Chamei no grau e vi que ela tá com saudade Tomei uma dose, fiquei naquela vontade Ela é tão miserável que lembra da sacanagem Tomei o meu ex e o fogo ratiu Beijei ele pro barraco e tudo a proteção Fui cair da sacadinha, esse erro não foi meu Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu Calma amor, por favor, sem calça e emoção O barraco pegou fogo com minha disposição No bailão fica difícil essa porra te superar Tu sabe da minha fraqueza, minha pessoa tá me sentado Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi Hoje tem bailão eu recebi uma ligação Quem me ligou foi a que fode o batalhão Chamei no grau e vi que ela tá com saudade Tomei uma dose, fiquei naquela vontade Ela é tão miserável que lembra da sacanagem Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu Calma amor, por favor, sem calça e emoção O barraco pegou fogo com minha disposição No bailão fica difícil essa porra te superar Tu sabe da minha fraqueza, minha pessoa tá me sentado Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu Se fudeu, se fudeu Eu sempre gostoso e ele não me esqueceu É o John Jones, porra Ah, agora eu entendi É o John Jones, não tem jeito Agora todas as raças se trecharam